No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai mostrar alguns lances aí de jogadores famosos, né, grandes nomes aí do futebol que falaram sobre o Grêmio, isso mesmo, não só jogadores gremistas, mas jogadores que a gente nem imaginava que poderia aí ter falado alguma vez sobre o Grêmio. Esse vídeo é do NSV Esporte Vídeos, recebi esse vídeo e vou estar comentando sobre ele aqui para vocês, beleza? Antes de começar também o vídeo, lembrando, gurizada, muito importante, tá, que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Cara, vocês não vão se arrepender se vocês baixarem esse aplicativo, onde vocês veem notícias na hora, vocês recebem notificação quando recebem alguma notícia de futebol do mundo, além de, claro, conseguir acompanhar os jogos ao vivo, inclusive assistir os jogos da Ligue 1, que é a Liga Francesa e da Bundesliga, que é a Liga Alemã. Então, galera, baixa o aplicativo pelo link que tá na descrição, que vocês ajudam o canal e acabam aí conseguindo baixar o aplicativo de graça e assistindo também os jogos de graça no seu próprio celular, seja ele um iPhone ou seja um Android, beleza? Gurizada, vamos então para o vídeo, vamos dar uma olhada em quem são esses jogadores que falaram já do Grêmio e o que eles falaram sobre o nosso Imortal, beleza? Bora para o vídeo então, vamos dar uma olhada. Esse aí é o canal que tem a fonte do vídeo, tá, galera? Seleção Brasileira, Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique, Grêmio, por que não? Esses dias até colocou uma foto nas redes sociais, no vestiário. O Grêmio tem que ser um pouco mais alto, a descrição do Grêmio aí. Ah, o Grêmio mais alto. Shakhtar Donetsk, Bayern, Grêmio, entendeu? Grande, entendeu? Vou abrir o Gras Costa. Vou escorar. Vou escorar. Aquele é o quinheta, sabe? O Grêmio, é o Grêmio. O Grêmio é onde? O Grêmio. O Grêmio é diferente. Grêmio, o Cristiano Ronaldo? E quais times do Brasil você conhece? De novo, de novo Cristiano Ronaldo. E você tem vontade de ganhar algum time do Brasil, alguma coisa do tipo? Bom, neste momento, prefiro jogar na Europa. Mas as equipas todas, Flamengo, Grêmio, são todas equipas muito conhecidas e, como eu disse, acompanho muito o futebol brasileiro e sei, conheço muitos jogadores que muitos vêm para Portugal jogar também. E sei que o potencial do futebol brasileiro é muito bom. Agora, para cerrar, tem algum time no Brasil? Em Brasil há muitos equipos e, se eu dou um nome, eu falo mal com o resto. Douglas é o Grêmio. Não, mas quando eu era jovem, eu olhava o futebol de Brasil. As competições da Copa Libertadores, Argentina e Brasil, sempre eram muito fortes. E, bom, os equipos mais grandes do Brasil, São Paulo, Santos, Grêmio, Fluminense, sempre estavam nas competições contra os equipos de Argentina. E, bom, era um partido muito lindo de ver. Quando eu era jovem, eu tinha uma camisa de Grêmio. Você teve uma camisa de Grêmio? Quando eu era jovem, um amigo me havia regalado. Nessa volta, quando saí do jogo da Champions, eles estavam comentando sobre o equipe do Grêmio. Chegou a final da Libertadores, o Messi, o Suárez, o Mascherano. Perguntaram se tinha jogadores de grandes nomes no Grêmio, porque parece ser uma equipe muito forte. Eu falei, olha, é uma equipe muito forte que vem fazendo um grande trabalho. E não é à toa que chegou numa final de Libertadores. Não tem nomes grandes, mas é um clube que, quando chega em um momento como esse de decisão, é um clube que sempre está chegando. Paulinho, Messi e Mascherano. Mas aí, só isso, hein? Só isso, hein, galera? Ah, isso tá louco. Apenas Messi e Mascherano, hein? Meu Deus, galera. Cara, é o que eu digo, velho. O Grêmio é muito grande, mano. O Grêmio é muito grande e a gente não tem ideia da proporção que é o time do Grêmio. Cara, para jogadores lá da Europa falarem do Grêmio, você já tem uma ideia. Porque, normalmente, os times que a gente sabe que tem a maior mídia aqui do Brasil para fora é Flamengo, é Corinthians, é São Paulo, né? Mais lá os times do Rio e São Paulo. E, galera, esses jogadores sempre colocarem o Grêmio aí também entre esses times. Entre os times conhecidos e grandes que eles ouvem falar, é porque eles sabem da grandeza do Grêmio. É porque eles já conheceram, conhecem a história. Então, isso é fantástico. Galera, comenta aí embaixo se vocês já viram alguns vídeos ou outros vídeos de outros jogadores que falaram do Grêmio também, famosos. E coloquem aqui nos comentários, quem sabe eu faço uma parte 2 aí, trazendo mais outros vídeos de outros jogadores que falaram do nosso Grêmio. Beleza? Então é isso aí, gurizada. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Amanhã temos mais vídeos aqui no canal para vocês. Falou, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!